Tanta saudade Um volta Estamos aqui em reunião, como eu falei, né? Vem a São Paulo também a negócios, né, minha gente? Vamos simbol trabalhar Pra pagar as contas, pra resolver um monte de coisa Tô aqui com o Mari Vila Ó, e quem veio também aqui pra reunião E não contou O pretinho, vou já pedir a sua pedia aqui Tô só esperando chegar, gente, é a melhor sobremesa da vida Essa Aqui Silvânio, hein Silvânio? Meu parceiro Silvânio, estação CAP Meu filho, não sou bom pra guardar os segredos Já sei que nosso próximo boteco não é um carro não São dois Já vai contar, meu irmão Eles são ansiosos igual a mim Eu já quero contar e fazer logo as coisas E também tô decidindo aqui a data Já tem a data certa Eu não vou falar agora Porque eu vou primeiro conversar com os artistas Porque, mente, não vai dar pra mim ficar cantando no boteco, né? Se eles não puderem ir, já pensou? Então daí eu vou resolver com os artistas logo Já decidimos a data hoje Próxima semana já passa a data pra vocês se organizarem junto com a gente E a gente arrasar mais uma vez, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa Vocês sabem que a gente não faz nada Gente, eu não faço nada sozinho, né? Tem uma equipe por trás disso Tem parceiros, assim como o Silvio Incríveis Tem Mari, tem Mila Tem toda a equipe da Maia Produções Abre Maria, é muita coisa pra gente fazer aquele boteco Só que eu tenho também pessoas muito especiais e importantes Nessa minha trajetória Nesse projeto Que é o quê? A Nutriex, né? Sim A Nutriex, gente, ela é responsável por toda a higienização do ambiente Tudo que você imaginar de álcool em gel Máscara de proteção Tudo Se você for analisar, a Nutriex tá sempre nos melhores lugares Sempre presente Então Você fala também nos testes, amigo Que a gente fez Todos os testes que eu fiz Que o Balek Todo mundo Todo mundo que esteve na minha live Fez os testes de Covid E quem proporcionou isso pra gente foi quem? A Nutriex E eu que não sou besta nem nada Já estou agradecendo Já estou convidando ela Que ela está mais certa que o quê? Que o palco no próximo Então Nutriex, obrigado mais uma vez, meu amor Eu amo a sua parceria Porque é uma parceria de cuidado De carinho E atenção com todos nós Obrigado Outra coisa, né, minha gente Não adianta a gente fazer um espetáculo E ir pra sua casa aí Pra sua TV Pra sua celular Chiando, né, minha gente Se tá chiando O que a gente faz? Muda de canal Então é uma coisa Que eu não quero que vocês mudem de canal Quando vocês estão assistindo lá O nosso boteco Então pra isso A gente conta também Com a melhor internet Sabe? Que nos dá a maior assistência E principalmente Não a minha A vocês O show Quem leva somos nós Mas sem eles também Nada acontece Porque eles se preocupam Com a internet de qualidade Que não trava A imagem perfeita ficou A primeira coisa que eu falo A gente se travar esse negócio Aí não vai prestar Então eu não quero que trave Eu quero que fique tudo acho Vocês dizem que não travou Em nenhum momento E foi a Nilmash Telecom Maravilhosa Que tá sempre presente Nessas minhas lives E eu não sou besta nem nada Já vai estar presente na outra também Porque a gente não pode mexer Em time que tá ganhando Então se deu certo Eles vão estar junto comigo também E você que precisa De internet de qualidade De uma rede que não trata Pra fazer os seus eventos Qualquer coisa Você tá cansado de ter internet Minha gente eu sei o que é Hoje em dia a gente chega Na casa do povo Nem pra pedir água não A gente pede primeiro A senha do wi-fi E você só dá a senha do wi-fi Se tiver o que? A internet boa Pra você não passar vergonha Então além de fazer shows Espetáculos Eles também colocam A melhor internet Na sua casa Então minha gente Quem tá precisando De uma internet boa Tá cansado de pagar Aquelas que não tá servindo Pra nada Faz aqui ó Segue Faz lançamento com eles Que vocês vão amar Porque é a melhor internet Do Brasil Vocês vão amar De verdade Peguei essa conta Meu amigo Vou emprestar O meu Me empreste Minha filha Vou emprestar Depois eu vou botar No reembolso Gente Sobremesa do pretinho Vocês podem vir pra cá Que é a melhor sobremesa Da vida Aqui no Paris 6 E vocês vão pirar Ó Meu amigo Vem cá Isso aqui é o meu cartãozinho Pã Viu Que é o que salva Paga minhas contas Do boteco Minha gente Inclusive esse rapaz Que eu tava devendo As coisinhas Já veio Me chamou Me trouxe de Alagoas Pra acertar as contas Com ele aqui em São Paulo Aí eu que não sou beijo Já passei meu cartão Pã E agora só de raiva Pra mostrar que é o cartão Que lhe dá O maior limite de crédito Amigo do Brasil É o cartão Pã Então meu filho A conta deu quanto? 2 mil Passa aqui no meu cartão Pã Que aqui tem limite de crédito Pra dar e vender Tem viu Top Todo mundo tem cartão Pã aqui né O que você usa Pra Uber Pra você Pagar a sua Netflix Porque aí você não compromete Os outros cartões Você bota tudo no Pã Resolve sua vida O bolo do pretinho Eu vou pagar no Pã Me fica sábado O bolo dele Mais uma coisa a vocês É só saber que eu venho Com o meu cartãozinho Pã Pra São Paulo Que quer frequentar Os restaurantes mais caros De São Paulo Minha gente 2 mil e pouca conta Eu que luto Vem minha gente Olha Com o meu cartãozinho Pã aqui Ele me dá O melhor limite de crédito Tá? Que você imaginar Ele é débito e crédito Não é má? Ele também é uma É uma conta digital Que você paga tudo Sem burocracia Eu prefiro o meu cartão Físico Ele chega em menos de 15 dias E a sua conta Você abre em menos de 5 minutos Então pra você aí Teimosinho ou teimosinha Que ainda não tem o seu cartão Pã Não sabe o que tá perdendo Tá passando vergonha Pedindo cartão emprestado Do povo que eu sei Tá deixando o nome do povo No SPC E agora chegou a sua hora De ter o seu próprio cartão Arrasta aqui pra cima Aproveita que vocês vão Matem esse cartão Pã E vai estar comigo No próximo boteco também Você sabe que levar um show Que a gente leva pra vocês Naquele nível Naquele tamanho É muita coisa, né? Por trás Vocês não tem noção Misericórdia Eu acho até que tô ficando Cabelo branco Deixa eu falar uma coisa pra vocês Que eu tô na dúvida A gente já fechou Com 3 cantores masculinos Tá? Não foi isso, Mila? Aí tem uma dupla De mulher Que a gente tá na dúvida E tem duas cantoras Solo Que também estamos na dúvida E aí a gente queria A ajuda de vocês Vou deixar aqui Tá aqui a caixinha de pergunta Tá? Nos ajude com mais alguma atração Que eu quero que vocês Queiram Porque o show é pra vocês Não é pra mim Não é pro meu pai Não é pra minha mãe Não é pro pretinho É pra vocês, tá? Então tá aqui a caixinha de pergunta A pergunta nos ajude